Companheiros e companheiras, mais que um convite é uma convocação. Vamos estar em Brasília, aqui no Congresso Nacional, no dia 11, o dia em que se pretende votar a precarização definitiva dos direitos do trabalhador. Em definitiva, pensam eles, mas a demonstração de força que nós dermos em Brasília no dia 1 vai assegurar a continuidade da luta, uma luta que só termina com a restauração dos direitos do trabalhador no nosso país.